Os restos mortais de Justiniano Araújo foram hoje a enterrar no cemitério Alto das Cruzes, em Luanda. Na presença de familiares, figuras do desporto, dirigentes e atletas das mais distintas modalidades, políticos e homens de cultura, o velório aconteceu no quartel principal dos bombeiros. A urna com o corpo seguiu depois para o Campo Santo, onde já repousa. Justiniano Araújo foi um dos mentores da Volta a Angola em bicicleta em 2015, sonho que a muito carregava. O antigo vice-presidente da Federação Angolana de Ciclismo foi candidato do retado à presidência do mesmo órgão, pela atual presidente Cremilda Rangel. Em 2022 foi homenageado pela Fundação Sagrada Esperança como um dos ídolos do ciclismo angolano no período pós-independência. Abertura com o corpo seguiu, estando um dos ídolos do ciclismo angolano no período pós-independência.